porque já estávamos há oito anos na prefeitura aqui, com uma chapa, por último, PDT-PC do B, na gestão municipal, e tivemos esse revés. Mas no plano estadual, não há dúvida que tivemos um bom resultado, um ótimo resultado, e a mais, na verdade, é uma torcida, aí fica mais pela torcida dos que torcem contra, e já pensando, prospectando cenários nacionais e tudo, e as coisas não têm esse automatismo, porque se você olhar bem, desde você pegar do Rio Grande do Sul, passar peso pelo Nordeste inteiro, há governadores cujos seus candidatos venceram, há governadores cujos seus candidatos perderam.